Olá a todos, eu sou o Miguel, diretor da loja do AQI de Braga. Estamos nesta cidade desde 1996 e este ano finalmente conseguimos fazer um investimento numa remodelação da nossa loja. Gostaria de vos convidar a visitá-la. Venham, venham comigo. A loja está organizada por 16 grandes espaços, os corredores mais largos, os lineares mais baixos e implantados por uso, promovendo uma compra mais simples e mais rápida. Ao nível dos produtos temos uma série de novas gamas, tais como artigos para animais domésticos, artigos para animais do campo, uma gama automóvel e ainda a possibilidade de comprar a justa quantidade, compra aquilo que necessito. Também para o nosso cliente temos uma variedade de serviços mais alargada. Temos o balcão de teste para produtos do dia a dia da loja, temos o reforço nos serviços junto ao corte de madeira, temos a oficina de bricolagem dedicada, temos o serviço de chaves e de sapateiros e ainda a possibilidade de serviços urgentes. Por exemplo, tenho um problema na minha torneira em casa, preciso de a substituir ou reparar e rapidamente o AQI encontrará a solução para responder às suas necessidades. A nossa equipa é fundamental para o bom funcionamento da nossa loja, por isso vamos conhecê-la. Olá, eu sou José Reis, sou o chefe do departamento de Ferragens e Ferramentas e estes são os colaboradores da minha equipa. Olá, eu sou o Sérgio Soares, sou o departamento de Ferragens e Tintas e esta é a minha equipa. Olá, eu sou o Mendoza, sou o vendedor do departamento de Eletricidade e Canalização, esta é a minha equipa. Sou a Márcia Vassal, sou o vendedor dos departamentos de Casa de Banho, Cozinha e Decoração e esta é a minha equipa. Eu sou o Alberto Barbosa, vendedor do departamento de Arrumação e Madeiras e esta é a nossa equipa. Olá, eu sou a Suzana Faria, vendedora do jardim e esta é a minha equipa. Olá, eu sou o Tiago Silva, responsável dos serviços e esta é a minha equipa. Para comemorarmos a reinauguração da nossa loja, tivemos direito a receber convidados especiais para celebrar connosco. Esta reabertura é mais uma revolução, é uma revolução enorme para todos nós. Por quê? Porque é uma revolução, é uma revolução em princípio. Para os clientes, queremos fazer uma loja muito mais fácil, muito mais simples, muito mais próxima, muito mais ligada à comunidade de Braga, como ensino de proximidade. É uma revolução também, espero que seja, para todos os colaboradores da loja. É uma aposta enorme que han feito de tempo, de esforço, de formação de produtos. Eu quero agradecer desde já o esforço enorme de todas as equipas da loja de Braga. É uma revolução também, não só para Braga, para a nossa loja de Braga, também para todos aqui. Quero agradecer todo o empenho de todas as pessoas em serviços centrais de outras lojas para este projeto e também espero que seja uma revolução para a proximidade de Nadeu. O que se reconhece com facilidade e penso que é absolutamente consensual é a relação de proximidade e uma empatia muito grande com os clientes por parte dos posicionais. Não há dúvida nenhuma que é uma loja onde nós nos sentimos em casa, sentimos-nos bem. É reconhecida, estimada e agora pelo que eu vejo, já estive aqui. Também compro aqui as coisas, mas está muito motorizado, não é Jesus? Está funcional para a clientela. Temos uma loja renovada com novos serviços, novas imagens, com equipa de centro. Será que os clientes notaram a diferença? Já, corri quase o mundo, mas nunca vi uma loja tão completa como esta. Se vê aqui de melhor, é uma melhor organização em termos de espaço, muita maior luminosidade. A questão dos artigos acho que está muito mais acessível. Ou seja, é uma loja que realmente Borega já merecia ter uma loja do Hockey de centro. As mudanças são a 100% para melhora, mais prático, mais funcional e está tudo à mão. Os exemplos da outra loja estavam num plano muito superior e neste momento estão um bocadinho mais abaixo. Permite que a pessoa ao mesmo tempo veja o produto que está relacionado com a obra em si. Muitos parabéns à equipa do Hockey. E assim terminamos de visitar a nossa loja. Espero que tenham gostado e até breve. Até porque aqui é fácil de fazer.